Música Faz o palco dele, o espaço dele, ele faz o que ele quiser nesse evento, né? Não é não? É sim! Ah, mas agora... Gente, agora pra fechar com chave de ouro, o nosso Gala Show, ela que também fez parte do nosso júri, esteve com a gente no Ouro Shopping com as meninas do dia de manhã, foi maravilhoso, foi incrível, sempre com uma energia lá em cima, ela é uma pessoa muito especial, carismática, e que a gente ama muito, com vocês, Ju Marconato! Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal